Música Grande remate a golo! É gol do Alvarense! Grande golo! Golo! Alvarense a chegar ao gol! Mesmo! E agora é a invasão do campo a invasão do campo aqui no campo das valadas com este golo da Alvarense grande golo, grande remate É gol do Alvarense a chegar assim baldo de água fria aqui no campo das valadas com este golo A equipa de Alvarense a chegar ao gol na parte final já nos períodos de compensação e agora os adeptos a invadir o campo de parte da equipa de Alvarense e ali a polícia ou a GNR deitar mas claro, uma forma de fair play apenas uma invasão pacífica, atenção Estão ali a tentar... Sabia quem foi o homem que marcou o golo de Alvarense? É o homem... Estamos ali a ver o número da camisola mesmo na parte final da equipa de Alvarense a chegar ao golo E segundo informações foi o Pereira vamos ver aqui o número o número 22 um grande remate grande golo do Alvarense Aí está o número 22 de Pereira E agora meus amigos quem tem que ir atrás do prejuízo à equipa da casa à equipa de Canedo Oh, adeú Oh, adeú Oh, adeú Oh, adeú Temos aqui o capitão Tiago Barroqueiro uma grande vitória aqui em Canedo Sim, é verdade uma grande vitória e desde já não tivemos a oportunidade também de dar os parabéns também à equipa de Canedo que foi uma magnífica equipa e também se fossem eles os campeões também seriam bem entre eles mas neste caso a nós é fruto do nosso trabalho da nossa na nossa dedicação este ano todo nós merecemos acho que mais do que ninguém nós merecemos este título Depois de alguns anos a primeira divisão agora aquilo que nós denominamos o Pró Nacional é realmente motivo de orgulho para os vareiros Ah, sem dúvida nenhuma eles, como vocês podem ver deslocaram-se em força aqui a Canedo a vitória também 50% pertence a eles porque eles não foi só neste jogo que se deslocaram em peso foi o campeonato todo e os quilómetros que eles fizeram é sem dúvida também um título deles Parabéns ao Alvarense uma vez mais pela vitória vamos tentando aqui encontrar o mister portanto António Marques Agora, temos aqui o treinador da Alvarense Arturo Marques como é que se sente com esta vitória não foi fácil nos momentos finais um grande golo de Pereira portanto contava que realmente iriam ter dificuldades também estavam com esperança que iriam vencer? Sim, é evidente que nós preparámos este jogo para ganhar como é lógico mas sabendo de antemão que íamos apanhar um adversário valioso um grande adversário que nós encontramos pelo caminho que foi o Canedo uma grande equipa que tem o Canedo e nós sabíamos as dificuldades que nós íamos ter aqui neste campo e isso provou-se hoje onde nós conseguimos muitas vezes estancar o poderio ofensivo do adversário acabámos por ser felizes é evidente da forma como nós obtivemos o golo mas também procurámos isso a equipa procurou ser feliz nós acabámos o jogo com 4 ou 5 avançados à procura do golo naquela fase de desespero e portanto nós conseguimos dar os parabéns estes jogadores foram fantásticos por isso só temos é que estar felizes com aquilo que nós conseguimos hoje Arthur Marques recordamos aquela bola à base de posto na primeira parte foi o primeiro sinal do jogo digamos de maior perigo que levava-se ele do gol sim é evidente que o jogo estava muito repartido naquela fase do jogo e nós acho que até não entrámos muito bem no jogo os jogadores um bocadinho nervosos um bocadinho com ansiedade e nós se calhar esse lance acabou por despertar a equipa e acabou por a equipa voltar a entrar no jogo outra vez e portanto só temos é que estar felizes com este título de campeão onde esta equipa ao longo da época sofreu muito à sexta jornada a equipa estava a nove pontos no primeiro lugar e acabámos com onze pontos de avanço sobre o São Vicente de Pereira portanto isto demonstra a capacidade e a qualidade desta equipa que nos momentos certos soube sofrer e por isso estes heróis estes guerreiros estão de parabéns por tudo o que fizeram e mais uma vez também agradecer à massa associativa que foram fantásticos no apoio ao longo da época nunca nos abandonaram estiveram sempre connosco e por isso meus parabéns também para ele é campeões ale campeões ale campeões ale Paulo Campino Portanto, uma grande vitória aqui em Canedo Justa, portanto, esta conquista do troféu Sim, mais do que justa Mais do que justa O Alvarense mostrou em todas as fases Que era a equipa certa para ser campeã E aconteceu aqui em Canedo Portanto, agora é o pró-nacional As vossas ambições Realmente, em primeiro lugar, o manter Quais são, portanto, as ambições futuras do Alvarense Já que uma equipa que já esteve a mais alto nível Nos Nacionais A ambição da Alvarense É lutar por um lugar Por um lugar Que nos dê manutenção E se acontecer algo mais, depois vemos Até morrer O poder do nosso amor O Alvarense O Alvarense Somos bons Até morrer Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale CompostE Portanto, vamos Voltando Eu Amém 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 Amém